Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Space Flix. Nós vamos, na verdade, iniciar esse novo projeto. Por que nós vamos iniciar? Porque eu já tinha feito um projeto desse anteriormente, porém, no meio do projeto, dei um problema no meu computador, eu tive que formatar e eu acabei perdendo os arquivos que a gente configurou, que a gente iniciou, tá bom? Então, nós vamos iniciar do zero novamente esse projeto. É bom que você vai aprender do zero como que faz, como que cria um site, como que sobe ele para o servidor, tá bom? Então, nós vamos iniciar do zero, nós vamos utilizar HTML, vamos utilizar CSS, JavaScript, Node.js, vamos utilizar também o Express, que é a parte onde nós vamos trabalhar com o back-end, tá bom? O Express, vamos utilizar muitas outras tecnologias, MySQL também, tudo isso nós vamos utilizar nesse projeto com o decorrer do tempo. Serão várias aulas, porém, vão ser todas bem explicadas para você poder criar um site de filmes, de séries e subir para o servidor. Então, vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer é criar aí uma pasta, onde vai estar o seu projeto, eu criei aqui em documentos, né? Coloquei aqui, ó, projetos, Node.js, Space Flix, essa pasta aqui, ela vai guardar os meus projetos, tá bom? Para a gente iniciar, você vai abrir aí o Node.js, no caso, o Visual Code, eu vou utilizar o VS Code como editor de texto, você pode utilizar ele também. É o melhor editor de texto para você poder codificar HTML e criar um site, tá bom? Embora tenha outros aí no mercado, mas, na minha opinião, o melhor é o VS Code, tá bom? Você pode baixar ele digitando aí no Google VS Code e vai ser o primeiro link. Então, vamos lá! Quando você criar a pasta, você abre a pasta, você vai abrir essa pasta dentro do seu VS Code. Como você pode fazer isso? Você pode clicar dentro da pasta, se você está instalado aí o VS Code, e você vai aqui, abrir com o Code, tá vendo essa opção aqui? Clicou com o botão direito, abrir com o Code. Ok! Tem a outra opção, você pega a pasta e arrasta essa pasta para dentro do VS Code, tá bom? Feito isso, você vai ter essa aba escrita, escrita é o nome da sua pasta, tá bom? Então, vamos lá! Aqui, no VS Code, você vai vir aqui embaixo, ó, onde está esse alerta aqui, você vai abrir o terminal, deixa eu diminuir aqui, você vai abrir o terminal, espera carregar, normalmente carrega aqui com o PowerShell, eu vou colocar do lado aqui para a gente trabalhar com o CMD, pronto, pronto, com o comando, vou fechar essa parte de cima, ok, eu vou só aumentar aqui um pouco, aqui, ó, onde está, você pode ver o caminho da minha pasta, está aqui, ó, o Space Flix. Eu vou vir aqui, vou colocar um npm, lembrando que para você fazer tudo isso aqui, para você iniciar essa parte aqui, você tem que ter o Node.js instalado aí na sua máquina, no seu computador. Então, vamos lá, npm init é o primeiro comando, a gente vai digitar aqui no terminal, tá bom? Então, vamos lá! Vamos aguardar até que esse comando, ele vai estruturar, ele vai criar um projeto para a gente. Só aguardar um pouquinho. Eu vou... ó, nem precisa. Vamos lá, aqui, ó. Quando você digitar o npm init, está aqui em cima, ó, ele vai dar essas palavras aqui, e você vai ver aqui, ó, Package Name, que é o nome do projeto, já está aqui, Space Flix, vou dar um Enter. A versão do meu projeto, vai ser 1.000, como está aqui, 1.000, descrição, vou colocar aqui, projeto, você pode colocar ou deixar sem nada também, depois você pode alterar isso dentro do próprio código. Projeto, Space Flix, que é nosso site de filmes. Ó, esse endpoint é um index.js, aqui eu não vou mexer, teste e comando eu vou deixar de rejeitar, o git também da mesma forma, keyword eu vou deixar sem também, o autor, eu vou colocar o meu canal, caminho do código. caminho do código, caminho do código, ok, aqui eu vou, dou um Enter, licença, vou deixar de rejeitar, aqui criou toda uma identidade que é o meu arquivo JSON, a gente vai ver ele sendo criado aqui, eu vou dar um OK, um Yes, um Enter, pronto, criou, deu aqui tudo certinho, isso aqui depois eu vou ver isso aqui, simplesmente para poder atualizar o update no meu NPM, porém não vou mexer nisso aqui, vamos lá, vou abrir aqui, deixa eu diminuir aqui, essa aba, e vou aqui no Pack, Pack.json, aqui está tudo o que a gente fez, ó, o nome que é o Space Flix, a versão está aqui, ó, o que eu digitei, que é a descrição do projeto Space Flix, aqui o main é o arquivo na qual vai iniciar, por onde vai iniciar o meu site quando eu colocar ele no ar ou quando eu rodar aqui dentro do computador, tá bom, vamos lá, o script está aqui também, autor, caminho do código, então até aqui tudo bem, vamos lá, o que nós vamos fazer agora, agora, a gente vai vir aqui no Google e eu vou digitar o Express, isso aqui é bom que você vai conhecer aí, o Express.js, você vai conhecer esse framework que é para a gente trabalhar com a linguagem aí do back-end com o Node.js, então vamos lá, eu vou abrir, vou guardar, você pode depois dar uma olhadinha no site, tá bom, então vamos lá, eu vou apenas pegar isso aqui, ó, npm install express menos menos save, vou copiar contra save, vou vir aqui embaixo e vou colocar aqui, ó, npm install express menos menos save, isso aqui vai fazer o que? vai instalar esse framework dentro do meu projeto, você vai ver aqui, ó, observe que vai criar uma pasta NodeModules, tá bom, é os módulos, tá bom, é os módulos, aí criou também outro tag log jason, ok, tá instalado, agora eu já posso utilizar tudo, eu já posso utilizar aqui o, esse framework, porém eu quero fazer mais algumas coisas, vamos lá, vamos digitar aqui um npm install, eu vou até vir aqui no site, vou colocar aqui para vocês verem, eu vou sair daqui, a gente vai utilizar o bodyparser, vamos instalar as bibliotecas primeiro, ó, bodyparser, vou vir aqui no bodyparser e vou copiar o seguinte comando, lembrando que o bodyparser é para você trabalhar com html, você vai comunicar com html no back-end utilizando bodyparser, então vamos lá, eu vou vir aqui e vou copiar npm install bodyparser, eu poderia, eu poderia simplesmente vir aqui e já fazer isso, escrever, né, porém eu quero que vocês vejam aqui, aqui, você pode consultar dentro do site, dentro lá, é, dá onde eu estou copiando aqui esse comando, tem várias, vários exemplos, deixa eu ver se eu acho aqui, aí eu tenho, tem alguns códigos, aqui, ó, alguns códigos, vai ser, é só, é só, se caso você tiver com tudo em inglês, tem a opção de, o Google Chrome tem a opção de traduzir, ó, traduzir para o português, tá vendo? aí você traduzir, você vai entender, se você não tem, aqui achei, ó, tá vendo? Eu vou voltar ao normal aqui, aqui, ok, aqui tem alguns exemplos, ó, exemplos, tá vendo? Então é bom você, eu tô vendo aqui no navegador para você ver que você pode também vir aqui e estudar um pouquinho dentro do próprio portal, o mesmo você pode fazer para o Express também, que a gente acabou de instalar, ó, dentro do meu Jason aqui, Packed Jason, que é um arquivo de identidade do meu site, já consta o Express aqui, a versão 4.18, tem um bodypass, versão 1.20, já são as mais atualizadas, só as dependências, então tudo que eu vou fazer instalando dentro do meu projeto, vai gravando aqui nesse, nessa, nesse Packed Jason, por exemplo, vamos instalar mais um, que é o mysql, a gente vai trabalhar com banco de dados, mysql 2, esse aqui embaixo, que a gente vai utilizar, ó, vou entrar aqui dentro, e vou copiar o comando, o comando tá, tá onde esse comando, aqui, ó, cadê o comando, o comando, o comando, o comando, o comando, aqui, ó, tá aqui, ó, npm install, menos, menos, save mysql 2, vou lá, e instalo aqui também, ele vai instalar, e aqui embaixo, vai mostrar para mim, ó, dentro do meu arquivo, PNG de Jason, vai mostrar o mysql2, tá bom? Tem mais algumas dependências que eu tenho que instalar, eu só preciso lembrar quais são essas dependências, tá bom, até então eu vou mexer nelas agora não, que com o decorrer do projeto você vai, eu vou lembrar e eu mostro pra vocês. Então vamos lá, eu vou vim aqui ó, na altura aqui do meu projeto, eu vou clicar aqui ó, new file, que é novo, novo arquivo, então vamos lá, eu vou clicar e vou colocar o nome de app.js, vou diminuir essa aba aqui, tá bem aqui embaixo, vou apagar aqui ó, apagar não, vou fechar meu pack de jason, e aqui dentro nós vamos criar uma API, uma API que vai abrir o nosso projeto dentro de um servidor local que será criado também através desse arquivo, então o que que eu tenho que fazer? Vamos criar aqui algumas variáveis, a primeira variável que é do tipo constante, nós vamos criar com o nome, deixa eu botar até o express, o express, vou colocar aqui igual, require e vou chamar aqui o express, cadê ele, express, esse aqui ó, deixa eu só dar uma confirmada aqui, aqui ó, vamos lá, tá aqui ó, o que nós vamos fazer agora, a gente vai criar uma outra constante, chamada app, e aqui eu vou colocar no caso o express, vamos criar uma outra constante, que vai chamar port, que é a porta, vou colocar igual a 8080, vou agora, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um comentário, em variáveis, depois eu modifico, vou colocar aqui embaixo, é hot, criando né, criando a primeira rota, criando a primeira rota, ok, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o app, lá em cima a minha variável constante, essa aqui ó, ponto get, aí eu vou abrir aqui parênteses, o que que eu vou fazer? colocar a nossa função, e eu vou colocar dentro dela, rec, que é requisição, e res, e aqui eu vou terminar de completar a minha função, eu vou colocar aqui ó, console.log, eu vou colocar o seguinte, na verdade, esse console.log, não é aqui, é lá embaixo, vocês vão ver depois, aqui eu vou colocar res, que é o nosso, res, que é esse res aqui de resposta, res.send, e eu vou colocar aqui uma mensagem, vou colocar até entre, vou utilizar até o h1, o h1, o h1, vou colocar aqui, ok, aqui dentro do meu h1, vou colocar, é, bem vindos, o h1, 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 o aqui embaixo vou chamar o app de novo app.listing e aqui eu vou colocar a porta que a gente criou em cima da porta no caso 8080 aqui vou colocar a nossa função vazio aqui dentro vai entrar o que eu falei para vocês na verdade tem alguma coisa errada aqui é faltando completar nossa no caso console.log e aqui dentro eu coloco servidor online aqui vou salvar e para a gente poder testar eu vou só deixa eu só dar um ó eu diminui aqui o zoom para vocês verem aqui aqui eu já tenho vou até colocar aqui embaixo iniciando servidor servidor criando a primeira rota variáveis constantes aqui eu vou salvar depois eu vejo qual o nome é mais adequado para colocar aqui em cima estou sem ideia então vamos lá tá aqui o nosso projeto lembrando que não vai ser só isso porque nós vamos criar mais pastas aqui dentro tá bom mas eu quero já de início mostrar ele funcionando no nosso navegador eu vou vir aqui ó fechar aqui eu vou digitar aqui httt fechar aqui httt local tá aqui ó local roxo 8080 tá desse jeito aqui que vocês estão vendo aqui ó se eu vim aqui agora eu vou aumentar a minha aba aqui eu vou digitar o seguinte para a gente iniciar esse projeto vamos lá eu vou digitar node e eu vou chamar aqui app app.js ok servidor online já deu aqui a nossa resposta que nós escrevemos aqui ó vamos lá navegador ó já tá funcionando nem nem precisou de atualizar aqui ó bem-vindos ao seu portal de filmes específicos então pessoal ó o que que nós vamos fazer vamos criar agora as pastas aqui dentro tá bom eu vou fechar essa primeira parte e nós vamos continuar na próxima aula ok forte abraço e até a próxima aula